A CIDADE NO BRASIL 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 A is, a is Eu quero te falar, a indecisão não deixa Eu tento, mas não dá, meu coração se queixa Tentei, vou encurtar, o tempo da distância que há entre nós O tom da tua voz, me entristece amor Precisa me falar, vencer os seus anseios Que tal dialogar, o nosso amor direito? Balanço em teu olhar, esse sorriso lindo que é feito marfim Não complica e vem dormir perto de mim Vamos viver na paz, do céu azul do mar Teu corpo é o meu sol, passei coifinho Distante de você, eu quase naufraguei Perdoe-me amor, se eu errei Vamos, vamos viver na paz, do céu azul do mar Teu corpo é o meu sol, passei coifinho Distante de você, eu quase naufraguei Perdoe-me amor, se eu errei Eu quero te falar, a indecisão não deixa Eu tento, mas não dá, meu coração se queixa Tem tempo e recortar, o tempo da distância que há entre nós O tom da tua voz, me entristece amor Precisa me falar, vencer os seus anseios Que tal dialogar, o nosso amor direito? Balanço em teu olhar, esse sorriso lindo que é feito marfim Não complica e vem dormir perto de mim Vamos viver na paz, do céu azul do mar Teu corpo é o meu sol, passei coifinho Distante de você, eu quase naufraguei Perdoe-me amor, se eu errei Vamos, vamos viver na paz, do céu azul do mar Teu corpo é o meu sol, passei coifinho Distante de você, eu quase naufraguei Perdoe-me amor, se eu errei Melhor assim pra não sofrer É tão difícil te esquecer Tanta saudade em mim ficou Um lindo desenho tão sem cor Se fosse por mim não teria fim A vida quem quis nos dividir Um sonho de amor que se desfez Por você eu faria tudo outra vez Quer saber? Foi o tempo que nos separou Tanto tempo pra viver o amor Mas seguimos cada um por si Estou aqui, estou aqui Estou aqui e não tenho outra opção Só lembrar do tempo que foi bom Pra não mais errar do jeito que eu errei Ainda te amo Nem sei se devia te dizer Ainda te amo Eu sou louco por você Ainda te amo Juro que não vim pra te confundir Ainda te amo O meu coração vai lá por mim Se fosse por mim Se fosse por mim não teria fim A vida quem quis nos dividir Um sonho de amor que se desfez Por você eu faria tudo outra vez Quer saber? Foi o tempo que nos separou Tanto tempo pra viver o amor Mas seguimos cada um por si Estou aqui e não tenho outra opção Só lembrar do tempo que foi bom Pra não mais errar do jeito que eu errei Ainda te amo Nem sei se devia te dizer Ainda te amo E sou louco por você Ainda te amo Juro que não vim pra te confundir Ainda te amo Eu te amo O meu coração vai lá por mim Ainda te amo Nem sei se devia te dizer Ainda te amo Eu te amo E sou louco por você Ainda te amo Juro que não vim pra te confundir Ainda te amo Eu te amo O meu coração vai lá por mim Oh 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 Eu sou feliz Não sei o que que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta assim é covardia Faz bem só pro seu ego e mal pro coração Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E finjo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou feliz Feliz Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou feliz E você não sei o homem mais feliz Vamos pensar o homem mais feliz Vamos pensar um pouco mais no amor da gente Tudo que acontece o coração está carente Sei que você quer, então por que deixar O outro fala mais alto do que a razão Escute a voz do coração Eu quero ter você pra mim Eu quero sim Custe o que custar eu vou te amar O que eu quero é ter você Ao teu lado eu sou feliz Solidão maltratou meu coração Eu tentei te esquecer Mas não consegui conter A dor do amor, enfim Vê se volta logo pra mim Pois não aprendi a viver Sem você, sem você Solidão maltratou meu coração Eu tentei te esquecer Mas não consegui conter A dor do amor, enfim Vê se volta logo pra mim Pois não aprendi a viver Sem você A minha paz começou E você O mundo se modificou Deu prazer O brilho do teu olhar Até a lua embeixou Fez marejar o meu mar Erupção de amor Eu desisti de amar Sofrer Sofrer Mas teu jeito me fez repensar No querer Te dei o meu coração Sem medo de me entregar Nunca ninguém me amou Vou te amar A paixão A paixão me pegou de surpresa E foi verdadeiro Teu amor Hoje é meu cobertor E o meu travesseiro Só você Que me fez renascer Por você Vou lutar sem perder Com você Quero poder viver Minha vida inteira A paixão Me pegou de surpresa E foi verdadeiro Teu amor Hoje é meu cobertor E o meu travesseiro Só você Que me fez renascer Por você Vou lutar sem perder Com você Quero poder viver Minha vida inteira A minha paz começou E você O mundo se modificou Meu prazer O brilho do teu olhar Até a lua me beijou Fez marejar o meu mar Erupção de amor E eu desisti de amar E eu sofri Mas teu jeito me fez repensar No querer Te dei o meu coração Sem medo de me entregar Nunca ninguém me amou Vou te amar Vou te amar A paixão Me pegou de surpresa E foi verdadeiro Teu amor Hoje é meu cobertor E o meu travesseiro Só você Que me fez renascer Por você Vou lutar sem perder Com você Quero poder viver Minha vida inteira A minha paz começou E você Me peguei juntando as partes Da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei te apreender Gostar de quem? Gosta de mim? Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Me peguei juntando as partes Da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei te apreender Gostar de quem? Gosta de mim Sem perceber Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor Sem perceber Esse amor Me deixou na solidão Quer machucar Quer machucar Meu pobre coração Me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber Sem perceber Eu me envolvi Sem perceber Sem perceber E agora meu amor Não sei como explicar O que estou sentindo com você Só sei lhe dizer Que é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos E esquecer Que na lei do amor Existem ilusões E desamor Vou acreditar O meu caminho Eu vou seguir Mas só que eu não quero Me ferir O teu meigo olhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos A missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou fazer tudo Com você Parece que eu já Me apaixonei Eu acho que na outra vida Eu já Te amava Porque É tão grande O meu querer E ter você na minha vida Não é tudo Tudo é ter você eternamente Eu acho Eu acho que na outra vida Eu já Te amava Por que É tão grande O meu querer E ter você na minha vida Não é tudo Tudo é ter você Eternamente Tudo é ter você Eternamente Minha pele Sente Minha pele Sente frio Sem Você Teu cheiro Ainda está em mim No ar O que fazer Então Pra suportar Essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim Meu corpo clama Por você Meu amor Não consegui dormir direito Por favor Diz quem vai voltar Pra mim Telefona Nem se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Meu amor Não consegui dormir direito Não consegui dormir direito Por favor Diz quem vai voltar Pra mim Telefona Nem se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor 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 Eu quero convidar pra cantar comigo Essa linda canção Meu grande amigo Beá Chega aí Beá Vem cantar Tamo junto Cicero Tamo junto Sempre meu irmão Vamos assim Vamos assim Quando o sábado chegar Nossa vida vai mudar Um abraço Um olhar Amor a noite inteira Os nossos corpos Vão dançar E se admirar Que esse momento é nosso Nosso amor é infinito Diferenças Irão jamais Irão jamais Nos alcançar Nos vencer A luz acende Suplicar Pra eu te beijar As pessoas vão dizer Mas nem ligo o que fazer Hoje eu quero é te ver Feliz Feliz Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de vontade Tava querendo dançar Tava querendo dançar com você Bailar com você Bailar com você Que esse momento é nosso Nosso amor é infinito Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de vontade Tava querendo dançar com você Bailar com você Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de vontade Tava querendo dançar com você Bailar com você Quando o sábado chegar Ô Cecel, obrigado pelo carinho, irmão Tamo junto, velho O coração não bate e sempre apanha Quando está só no seu interior No amanhecer da madrugada Fica triste a alvorada É solidão no sol Sem teu calor Só o teu sorriso que me faz sorrir Só o teu sorriso que me faz sorrir Só o teu nome que chamo Chorei De segunda a sexta-feira Eu não fui pra pagodeira Pra poder te esperar Pra poder te esperar Sentado na calçada Fica triste a alvorada É solidão no sol Sem teu amor Só o teu sorriso que me faz sorrir Remédio que me faz sorrir Por apreço que me faz sorrir De segunda a sexta-feira De segunda a sexta-feira Eu não fui pra pagodeira Pra poder te esperar Te esperei Sentado na calçada Sentado na calçada Varei a madrugada Com a lua me olhar Eu olhei Nossas fotos na sacada Nessa vida amargurada Comecei a declamar Que te amo Só o teu nome que chamo Chorei De segunda a sexta-feira Eu não fui pra pagodeira Pra poder te esperar Te esperei Sentado na calçada Varei a madrugada Com a lua me olhar Eu olhei Nossas fotos na sacada Nessa vida amargurada Comecei a declamar Que te amo Só o teu nome que chamo Só o teu nome que chamo O coração não bate Sempre apanha Galera, eu vou ensinar uma dança Bem gostosa pra vocês Se liga aí E vai jogando pro lado De lá E vai jogando pro lado De lá E vem jogando pro lado Pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Simbora vai! Todo mundo dançado! Bonito! Rebola, vai! Bancadão esse samba É porradão esse samba Brincadão senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Vem, vem! Bancadão esse samba É porradão esse samba Brincadão senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Chega chegando sambando, sambando Bole, bole, bole sem parar Vem nessa viagem, segura essa canagem Joga todo o corpo pro lado, pro lado, pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vai, 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 vai E vai, 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 vai Mexe, 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 mexe Bole, 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 bole Samba, 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 samba Dá uma quebradinha para mim Mexe, 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 mexe Bole, 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 bole Samba, 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 samba Samba, 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 samba e samba, 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 samba Nesse compasso cê vai ter que aprender No remelexo vem mexendo o quadril Vem requebrando agora que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil Nesse compasso cê vai ter que aprender No remelexo vem mexendo o quadril Vem requebrando agora que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil Todo mundo dançando! Pega essa lembada, pega, pega, pega ela Segura que é bom, 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 bom Pega essa lembada, pega, pega, pega ela Segura essa lembada, pega, pega, pega ela Pega essa lembada, pega, 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 pega ela Segura que é bom, 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 bom Ei, tá bom demais! Vem! É o cesselzinho que chegou O pão de mola vai mexendo sem parar Então joga a mão pra cima e bate na palminha O gimado pra entrar na linha É o da zoeira que chegou O pão de mola vai mexendo sem parar Então joga um bracinho e bate na palminha Com o gingado pra entrar e agora mexe, mexe, mexe Corpão de mola, de mola, de mola Então empina, empina, empina Depois rebola, rebola, rebola Mole, 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 mole Corpo de mola, mole, mole Mole, 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 mole Corpo de mola, mole, mole Se joga, se joga, se joga pro lado E volta com o molenga no molê, molenga E vai pra trás, é assim que se faz Vamos seu molenga, deixa o lenga, lenga É o seu corpão de mola, vamos então rebola Mole, 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 deixa o lenga, lenga Corpo de mola, mole, mole Mole, 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 mole Corpo de mola, mole Mole, mole, mole Corpo de mola, mole, mole É, tá bom demais, hein? Vamos assim, vamos assim pra ficar melhor, pra ficar legal Pra cá bateu, pra lá bateu Pra cá bateu, pra lá vem Essa é a nova sensação do verão E a galera que é esperta bate na mão Esse é o jeito muito bom de dançar Quem começar a dançar não vai querer parar Então se gure, 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 gure o bumbum Então se gure, 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 gure o bumbum Sem deixar cair, vai descendo, vai Então se gure, 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 gure o bumbum Sem deixar cair, vai descendo, vai O nosso samba fica bem legal Vem chegando o balanço que é fenomenal Ele dança, ele mexe, ele bole o bumbum Essa dança, o bumbum eu vou chamar de lombar Quero essa lomba mexendo pra mim Quero essa lomba mexendo assim Quero essa lomba mexendo pra mim Com o da zoeira que é bumbum, bumbum Mexa a lomba, lomba Mexa a lomba, lomba Mexa a lomba, lomba Mexa a lomba, lomba que é bumbum, bumbum Quero ver você dançar E mexa a lomba, lomba, lomba Mexa a lomba, 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 lomba Dá demais você mexer Mexe, mexe o bumbum Bole o bumbum, treme o bumbum E mexa a lomba, lomba Mexa a lomba, lomba Mexa a lomba, lomba Mexa a lomba, lomba que é bumbum, bumbum Mexa a lomba, lomba que é fenomenal Mexa a lomba, lomba, pra mim e pra você Mexa a lomba, lomba Que tá tão legal Mexa a lomba, lomba que é bumbum Todo mundo dançando Eu disse vem, vem samba que o samba é bom Vem jogar quando eu jogar as mãozinhas para o ar E se você quiser balançar e remexer Deixa a onda te levar no balanço desse mar Pra balançar, balançar é bom Pra mexer, pra mexer é bom, bom Pra quebrar, pra quebrar é bom, bom Pra rebolar, rebolar é bom, 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 bom Pra balançar, balançar é bom Pra mexer, pra mexer é bom, bom Pra quebrar, pra quebrar é bom, bom Pra rebolar, rebolar é bom, bom, bom É bom, 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 bom Bom, 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 bom Mocinha pra cima, bom, bom, bom Eu e você, bom, 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 bom Valeu, gente! Deixa eu dançar, cara!